É os Gatos Selvagens viajando num asfalto e nas estradas Rodando pelas ruas da cidade e vai sempre em disparada E Zé Antônio acelera a moto fazendo assim Gatos Selvagens vai em todos os lugares nas estradas sem fim Correndo num asfalto nossas motos voam O ronco faz barulho despertando as pessoas Gatos Selvagens quando entra na cidade é com muita felicidade Fazemos bate e volta, que emoção, que bom demais Aonde tem moto, festa, os Gatos Selvagens sempre vai Nós somos, nós somos da cidade de Rio Real Bahia E viajamos dia e noite, noite e dia Correndo num asfalto nossas motos voam O ronco faz barulho despertando as pessoas Gatos Selvagens quando entra na cidade é com muita felicidade É os Gatos Selvagens viajando num asfalto e nas estradas Rodando pelas ruas da cidade e vai sempre em disparada E Zé Antônio acelera a moto fazendo assim Gatos Selvagens vai em todos os lugares na cidade é com muita felicidade Correndo num asfalto nossas motos voam O ronco faz barulho despertando as pessoas Gatos Selvagens quando entra na cidade é com muita felicidade Gatos Selvagens Gatos Selvagens Gatos Selvagens Gatos Selvagens